E aí galera do canal do NIT, que beleza? Olha lá, trazendo pra vocês semana diária, postando vídeo todos os dias aqui pra vocês com toda a alegria do mundo e hoje eu tô trazendo pra vocês um pierce de diet é isso mesmo, é um diet pierce, ficou muito lindo já se inscreve no canal que isso me ajuda bastante e já vai assistindo o vídeo aí E aí E aí E aí galera, chegamos a mais um final de vídeo E aí, gostaram? Se inscreve no nosso canal se vai aparecer aqui É, já vai deixando aquele joinha aí que me ajuda bastante Se inscreve no canal, ativa a notificação de vídeo Corre lá no meu Instagram, comenta na última foto Nesse vídeo aqui Pede Pede que eu vou deixar um vídeo pra vocês, tá bom? É só vocês pedirem Qualquer vídeo Não importa o jeito Ou a forma Eu vou trazer o vídeo Que vocês pedirem, tá bom? Galera, aqui fica meu famoso Abraço, falou e fui Nossa, essa moda pega, hein?